Hoje o Plano Aberto traz uma discussão importante, a relação que os nossos jovens têm estabelecido com a bebida. E na nossa entrevista vamos saber até que ponto a Universidade pode ajudar e intervir na vida desses jovens. Olá! Ao mesmo tempo em que a lei no Brasil define como proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, a prática é comum pelos jovens. Seja no ambiente familiar ou em festas, a juventude brasileira está consumindo cada vez mais cedo bebidas alcoólicas. A cada semestre, cerca de 1.300 jovens ingressam na Universidade Federal de Ouro Preto. Muitos deles vêm de outras cidades e estados e precisam passar por uma grande adaptação. Enquanto momento de socialização, esses jovens encontram nas festas uma forma de estabelecer seu ciclo de amizade. Há, porém, nessa fase de descobertas e de vivência de uma nova liberdade, o perigo do excesso. Mesmo que o embalo das festas seja importante neste momento, mais importante ainda é conhecer os limites. O plano aberto de hoje propõe uma reflexão sobre o excesso da bebida alcoólica entre os jovens, em que a família, a universidade, o município e o próprio estudante têm papel fundamental na busca das soluções. A primeira festa que a gente fez foi cerca de 48 caixas para 180 pessoas que eram amigos da nossa república. A festa geralmente não é tão aberta, só são para amigos mesmo, para a gente socializar e conversar sobre o perigo. A gente fala social, o povo fala, todo mundo reconhece social, chama a república amiga, toma uma cerveja, bate um papo, conversa mesmo. Aqui a gente tem mais liberdade, a gente passa a exagerar um pouco. Hoje em dia a minha relação com o álcool é um pouco, vamos dizer assim, exagerada. Porque antes de vir para cá eu bebia, mas não bebia tanto. Aí com a igual, falando da liberdade, a gente passa a ter... Se eu sou dono de mim, então eu faço o que eu quero, então eu vou beber mais um pouco, aí acaba exagerando essa questão. A gente vê o jovem passando por um momento de transição entre a infância e a fase adulta. E pensar o jovem como aquele querendo se firmar dentro de uma sociedade, querendo se apresentar como alguém que tem e faz escolhas pessoais. E muitas vezes ele propõe, ele passa a ter, fazer escolhas que muitas vezes acabam por comprometer a vida dele no sentido da escolha pelo álcool. Proibir atualmente é irreal. O álcool está presente, a legislação permite o uso de álcool, só que o uso moderado. O abuso, o uso regular é que vai trazer o problema para o jovem. Seguramente vai se manifestar também no corpo desse sujeito. São os quadros de complicação hepática, que são as cirroses, o quadro de debilidade física, emagrecimento, inchaço, pneumonia. Enfim, o álcool pode dar quase um pouco de tudo, assim, do ponto de vista orgânico. Essa questão, às vezes, vem até de casa mesmo, porque os nossos pais, às vezes, bebem, consomem álcool dentro de casa. Não é que eles incitam a gente, mas quando você cresce já nesse meio, já, você acha que não tem, assim, meio que um problema, né, de depois você vir a beber. O jovem, quando ele sai de casa, ele vai para a universidade, ele está num espaço novo, ele está passando por novas mudanças e novos questionamentos, e muitas vezes se liga a pessoas que a própria família não conhece. Então, assim, acompanhar o jovem quando ele sai de casa, ou quando ele está num outro espaço, convivendo com outras pessoas, é fundamental para se ter o conhecimento das influências que esse jovem tem. Ele tem que vir de casa já com uma base pronta, bem estabelecida, para ele não se perder, porque a educação em casa é a base. Nós não acreditamos, por exemplo, num tratamento moral para o alcoolismo, para os problemas com o álcool. Nós acreditamos numa solução dialógica, comunicacional, conversada. Sempre oriento nas desvantagens de consumir álcool, porque é uma porta de entrada para outras drogas. Então, eu me preocupo muito com ela, mas sei que ela é consciente dos prejuízos que o álcool traz, principalmente porque a gente tem um histórico familiar doloroso, porque o pai dela era alcoólatra e a gente sabe muito bem os prejuízos que isso causa na família e na sociedade. O álcool ocupa um lugar na vida da pessoa. E muitas vezes a conscientização sobre o limite ou não que o jovem tem que ter, eu acredito que tem que vir de alguém que seja uma referência positiva na vida dele. Muitas vezes, às vezes não é nem a família, mas é o amigo, é a namorada, é o namorado. Pessoas que têm um laço afetivo forte com ele e que não vai vir como alguém que vai proibir o uso ou não, ou que vai fiscalizar ele ou não. Mas alguém que tem um lugar importante na vida dele e que vai passar uma mensagem positiva de que existe um futuro além daquele uso que é feito ali. O problema do álcool está no excesso. A partir do momento que as pessoas começam a beber exageradamente e começam a atrapalhar na universidade, no trabalho, no convívio social, aí sim o problema da bebida vira um caso sério, um caso preocupante. Mas eu acho que a formação que eu trouxe da minha casa para a universidade serviu para que eu saiba como me comportar agora que eu estou fora de casa. Né, mãe? É, eu concordo. Mas esse prejuízo, se você esperar perceber que a bebida já está te prejudicando, pode ser muito tarde. Tanto a legislação que permite, quanto a facilidade de acesso ao consumo do álcool. O custo barato, porque você pode comprar um uísque muito caro, mas pode comprar um água ardente muito barato. Quer dizer, é muito acessível. E junta-se a isso uma mídia que o tempo todo evoca essa imagem de jovialidade, por que não consumir? Então são coisas, é uma rede complexa de questões que todas estão envolvidas. E é difícil a gente nortear um culpado, um responsável ou algo que influencie mais. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2011 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, a Andifes, os jovens da Universidade Federal de Ouro Preto são os que mais consomem bebidas alcoólicas em relação às demais universidades federais. A UFOP vem tomando algumas medidas para conscientizar esses estudantes. É sobre isso que eu vou conversar agora com o pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Rafael Magdalena. Rafael, o que a gente pode atribuir esse alto consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens aqui da UFOP? Olha, Érica, em primeiro lugar, o consumo de álcool, o uso de álcool, é um problema social. Não é um problema localizado em Ouro Preto, Minas Gerais. A pesquisa também mostra que nós temos um público numa faixa etária de 18 a 24 anos, um público, mais de 80% dos nossos alunos estão nessa faixa etária de 18 a 24 anos. Eles deixam as suas famílias, chegam ao Ouro Preto e vão encontrar um modo de vida muito diferente. Vão vivenciar, talvez, aqui, as suas primeiras experiências em relação ao uso de bebida, a questão da sexualidade. E chegam ao Ouro Preto, que é uma cidade do interior de Minas, uma universidade localizada no interior, apesar de ser uma cidade cosmopolita, por ser uma cidade turística, oferecem muito pouca opção de lazer aos jovens. A forma de socialização dos nossos jovens, dos nossos estudantes da universidade, se dá através da moradia estudantil, se juntam em repúblicas estudantis e lá eles vão ter uma convivência diferente, uma forma diferenciada de se sociabilizar. A questão do álcool, nós temos pela pesquisa, em torno de 20 e poucos por cento, mas quase 30% é que relatam que fazem uso diário. O grande número faz uso ocasional. É próprio do estudante da fase de juventude fazer festa, se encontrar. A questão do álcool é muito complexa, porque ela é uma droga lícita, enraizada na nossa sociedade, na nossa cultura, não só aqui no Brasil, mas é uma questão mundial. A questão é a gente tentar trabalhar com esse jovem os limites. Rafael, mas e a universidade? Qual o papel dela na atuação desse problema? Tem algum projeto que tem sido desenvolvido? Nós somos educadores, nós estamos numa universidade, numa instituição de ensino superior. Somos educadores, portanto não somos fiscais e nem policiais. Não podemos ficar fiscalizando ou vigiando nossos alunos dentro de cada... Nós temos hoje mais de 500 repúblicas cadastradas em Ouro Preto. Nossa equipe de profissionais da Pró-Reitoria tem feito o quê? Nós temos criado programas onde a gente busca trabalhar com grupos. Então, nós temos desde o momento da entrada do aluno, onde a gente faz uma recepção à família, aquelas familiares que vêm com o filho para efetuar a matrícula, enquanto o filho vai para a matrícula, a gente chama Bem-vindo Calouro, eles vão para outra sala, nossos profissionais vão trabalhar com os pais. Vão apresentar a universidade, vão falar o que é a universidade, ao modo de vida dos alunos aqui, como que eles vivem, as repúblicas, etc. E a importância da família manter o acompanhamento do seu filho na vida da universidade. A gente sente nos atendimentos, nas conversas com os nossos alunos, a falta de um momento de conversa, de diálogo, de discussão. Então, nós temos que tentar levar esse jovem a refletir. Por que eu estou aqui em Ouro Preto? Eu vim para cá para quê? Para fazer uma universidade. Então, se ele quer beber, mas que ele faça um uso consciente. E a sociedade, Rafael? A sociedade, ela pode ajudar? Qual que é o seu papel nesse cenário? Pode. A sociedade, quando você fala sociedade, eu falo é a família. Porque a gente observa que o jovem que chega hoje carece disso. Faltou alguma coisa lá na formação dele que vem lá do berço, como eu digo. Por isso que a gente começou a trabalhar com a família lá na entrada do aluno. E estamos chamando também a família a participar da vida estudantil do aluno, independente de ser na universidade ou o que que seja. Rafael, obrigada pela participação aqui no Plano Aberto. A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a Praça, oferece programas de apoio psicossocial aos estudantes da instituição e aos servidores da UFOP. Para saber mais sobre esses programas, é só acessar o site praça.ufop.br ou ligar no telefone 3559-1271. Nosso programa termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto